Eu passo a chamar o item 14 do processo 48.533.90.2013.98. Ressarcimento à conta de consumo de combustíveis fósseis do montante referente ao prejuízo causado pela Amazonas e distribuidor de energia SA no período de novembro de 2009 a outubro de 2013, por não ter efetuado a conversão para a operação com gás natural das UTEs Anamã, Anori, Capiranga, Quari e Codajás em prazo adequado para que fosse utilizada a capacidade do gasoduto concernente às obrigações de ship of pay e take of pay e como por ter operado utilizando óleo ao invés de gás natural neste período. O diretor relator, Dr. Reis Barros, informa o que é pedido de sustentação oral. O processo de conversão para gás natural das UTEs Coari, Codajás, Anori, Anamã, Capiranga, Iranduba e Manacapuru tem relação direta com o uso de gás natural, objeto dos seguintes contratos celebrados em 1º de junho de 2006. O primeiro contrato é um contrato de fornecimento de gás natural upstream entre o petróleo brasileiro SA, a Petrobras e a companhia de gás da Amazonas e a Cigás, com intervenência anuência da Manaus Energia, atual AME, centrais elétricas brasileiras SA e a Eletrobras e centrais elétricas do Norte do Brasil e a Eletronorte. E o segundo é um contrato de compra e venda de gás natural downstream entre a Manaus Energia SA, atual AME e a Cigás, com intervenência anuência da Petrobras, Eletrobras e Eletronorte. Assim, em 10 de julho de 2012, a SFG, através do Fax 149, solicitou à Amazônia Distribuidora de Energia informações sobre a utilização de gás natural nas unidades geradoras das UTIs Coari, Codajás, Anori, Anamã, Capiranga, Iranduba e Manacapuru. Em 11 de julho de 2012, a Manaus Energia, através da correspondência 091-2012, informou que os municípios atendidos pelas UTIs Iranduba e Maranacapuru estavam interligados ao sistema de Manaus, que passaria, em 2013, a receber energia do sistema interligado nacional, razão pela qual, até aquela data, não existia previsão de implantar a usina a gás natural ou conversão das atuais unidades geradoras para consumir gás, como alternativa a óleo diesel consumido. E para as demais UTIs, a data prevista para a chegada do duto de gás início de operação seria de dezembro de 2012, com exceção da UTI Coari, que seria incluída no projeto de implantação de PIA no interior a partir de 2013. Em 10 de outubro de 2012, a SFG, através do ofício 732, solicitou à Manaus Energia a atualização da situação das usinas quanto à operação com gás natural prevista para dezembro de 2012. Em 22 de outubro, a Manaus Energia, através da carta 143, ratificou que os municípios atendidos pelas UTIs Iranduba e Manacapuru estavam interligados ao sistema Manaus e informou a situação das demais usinas. Em 11 de dezembro, a Manaus Energia encaminhou ao SRG pedido de atualização da alteração das características técnicas das usinas termoelétricas e de combustível principal, com data prevista conforme a tabela a seguir. Então, a Codajás, que a proposta, a solicitação era que entrasse em fevereiro de 2013, com a potência de 5.200 kW, a Nori, em abril de 2013, com a potência de 2,8 MW, a Nama, em março de 2013, com 1,6 MW e a Capiranga, em abril de 2013, com 1,7 MW. Em 5 de agosto de 2013, a SFG, através do ofício 0387, solicitou esclarecimentos em relação às características técnicas e se as alternativas de atendimento a localidades atendidas pelas UTS Codajás 2, a Nori 2, a Namã 2 e a Capiranga 2. Em 18 de agosto, a Manaus Energia, através da carta 164, informou que as unidades geradoras a gás natural se encontram instaladas, mas não em operação. O atendimento aos municípios vinha sendo realizado pelas usinas de óleo diesel e as usinas a gás em questão constaram no plano do projeto de referência encaminhado originalmente à EPE, que objetivava o atendimento aos sistemas isolados do interior do estado do Amazonas. No entanto, as usinas foram retiradas por não se terem encontrado uma solução legal de reparto dos seus ativos para um possível PIE e para o atendimento aos regimentos da Lei nº 12.111, de 2009, a distribuidora indicou que vislumbra a possibilidade de, até que ocorra o certame licitatório, sejam remanejadas as autógrafos dos municípios e localidades que foram interligadas ao sistema interligado nacional através do sistema de Manaus. Em 4 de junho de 2013, a SFG, através do ofício 276, solicitou informações sobre os custos e volumes na utilização do gás natural das unidades geradoras da UTS Coari, Codajás, Anori, Anamã e Capiranga, o que foi respondido pela Manaus Energia através da correspondência 123, em 13 de junho de 2013. Após a análise das informações e dados informados pela Amazonas em suas correspondências, a SFG registrou uma constatação, uma não conformidade e uma determinação constante do relatório de fiscalização às UTS Anamã, Anori, Capiranga, Coari e Codajás de 2013, tudo isso parte integrante do termo de notificação 229, emitido em 25 de outubro de 2013. Em 17 de junho de novembro de 2013, a Manaus Energia protocolou a carta 224, que solicitou a dilatação do prazo de sua manifestação. O pedido foi aceito pela SFG através do FAC 126, de 2 de dezembro de 2013. Em reunião entre Manaus, Amazonas Energia e a ANEL, SFG, no dia 16 de dezembro de 2013, foi informado pelos agentes que as UTS, Codajás, Anamã e Capiranga estavam operando com as unidades a óleo diesel e a gás natural, mas não simultaneamente, de modo a não comprometer o fornecimento de energia às localidades e que os testes operacionais deveriam ser finalizados no mês de janeiro próximo e a UTS Anori no mês de fevereiro. Em 17 de dezembro de 2013, a Manaus Energia, através da carta 234, se manifestou em relação ao termo de notificação. Em 27 de junho de 2014, a SFG emitiu a nota técnica 44, em que concluiu pela necessidade de ressarcimento do valor de R$ 143.462.787,00, por parte da Manaus Energia referente ao período de outubro de 2011 a outubro de 2013. Em 28 de julho de 2014, o processo foi distribuído. Em 13 de fevereiro de 2015, a SFG emitiu o ofício 120, onde solicitou a Manaus Energia, atualização das informações pertinentes à concessão de combustível e óleo diesel para combustível a gás natural em sua operação. A partir de tais informações, a superintendência atualizou o período de análise e, consequentemente, o valor do reembolso devido. A partir da resposta da Eletrobras, na carta 042, de 2015, a SFG emitiu o memorando de 144, atualizou o valor de ressarcimento devido à CCC. Em 26 de maio de 2015, minha assessoria, através do memorando de 201, solicitou a análise da Procuradoria das alegações apresentadas pela Manaus Energia e, em resposta, a PGE emitiu o parecer número 360, de 2015, é o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Bruno Tupinambá, representante da Eletrobras. Bom, boa tarde, senhores diretores e irmãs presentes. Bom, a nossa manifestação, na época, foi através da carta PRR nº 234, 2013, no qual identificamos esses cinco itens que foram apresentados pela empresa e que entendemos que, com essa nossa defesa aí, não faria jus à aplicação dessa penalidade ou essa devolução de dinheiro para o fundo CCC. Mas, caso a agência mantenha a aplicação dessa penalidade, que seria a devolução do recurso para o fundo CCC, eu sugiro que seja feito o recálculo desses 143 milhões de reais, pois houve alguns equívocos em relação ao preço, principalmente ao preço do gás natural, que a forma de como ele foi utilizado, não distinguindo fornecimento de gás natural e a obrigação de TQP, 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 acabou dando esse valor muito elevado de montante que teria que ser devolvido para o fundo CCC. Então, aqui no recálculo, a composição do montante, que foi levantado no termo de notificação, é em torno de 143 milhões de reais, sendo que ele é dividido em duas parcelas, a parcela A e a parcela B, sendo que a parcela A foi um cálculo diretamente relacionado ao TQP e TQP do gás natural. E a parcela B foi um cálculo que foi feito considerando se essas unidades estivessem operando com gás natural, qual seria a economia que tivesse em comparação ao combustível líquido. Com relação a parcelar, o volume no gás natural que foi utilizado está correto, não temos nenhuma óbvice quanto ao volume, mas, no entanto, o preço que foi utilizado nesse cálculo, ele utilizou o preço de fornecimento do gás natural lá de Manaus. Só que, no caso de cálculo de TQP e TQP, que não é efetivamente um fornecimento e ser uma obrigação contratual, na composição desses preços não estão incluídos o ICMS nem a taxa de fiscalização A-SAM, que é a taxa da agência reguladora lá de Manaus, porque é uma obrigação contratual, sem não houve circulação de mercadoria, a empresa apenas tem que ter a garantia de consumir esse gás natural. Então, no cálculo, quando foi utilizado aquele preço lá inicial ali, de 1,09 e 1,15, aquele preço é o preço do fornecimento do gás natural. Existem dois preços ali, porque o período, como é um período extenso, ele pegou dois períodos de reajuste do gás natural. Mas o valor correto para ser utilizado seria o preço com a não incidência do ICMS nem a taxa A-SAM. Apenas com essa mudança de valor dos preços utilizados, o valor da parcela passou para R$ 64 milhões. Ressaltando aí também que foi feito o desconto do Take-or-Pay, porque, diferentemente do que está no termo de notificação, o Take-or-Pay do gás natural, ele é recuperável ao longo do contrato. O Chip-or-Pay não, o Chip-or-Pay você paga, que é o investimento lá do, para remunerar o investimento do gasoduto, mas o Take-or-Pay, o contrato, ele te dá essa possibilidade de, daqui a cinco anos, você recuperar esse gás que foi pago e não utilizado. Então, finalizando aí o cálculo da parcela A, nós temos também a proposta que seria a exclusão da usina de Coari, porque na nossa manifestação, nós entendemos que a usina que tem que ser instalada em Coari, ela vai ser através de leilão, é um processo que está caminhando entre a EPE e a própria ANEL, a lançar esse leilão, em derrubência da nova legislação do sistema isolado, lá desde a lei 12.111, que a ANEL que tem que promover o leilão, então a empresa ficou quase que de mãos atadas para instalar essa usina a gás natural, seria uma usina nova para atender o seu mercado lá de distribuição. Então, excluindo a usina de Coari, que dessas cinco aqui tem o maior volume de gás natural, essa parcela A reduziria para 33 milhões. Agora eu vou para a parcela B. A parcela B também seria a mesma situação da parcela A, que foi a utilização do preço equivocado que está sendo praticado lá nessas usinas. Diferentemente das usinas da capital, essas usinas que estão no interior do estado do Amazonas, elas não possuem o benefício da zona franca de Manaus. Elas não têm o crédito de ICMS presumido, um desconto de ICMS do insumo que vem de fora do estado para dentro da cidade de Manaus. Então, essa diferença de ICMS faz com que o preço dessa localidade fique um pouco mais caro do preço que é praticado nas usinas lá da capital de Manaus. Então, utilizando o valor correto lá de... que é o que... esse é o valor que está na nota fiscal do cigarro, se você pegar lá o histórico das notas fiscais, é esse o valor que é praticado. e aplicar no cálculo da parcela B, você vai verificar que, operando com o gás natural, isso é mais caro de operar com combustível líquido. Isso tem na memória de cálculo. Outro item que o cálculo do termo de notificação não percebeu é que, quando dá valorização do combustível líquido, foi utilizado o volume do AEC, que é o acompanhamento do estoque de combustível dessas usinas. E que não... isso não quer dizer que o AEC foi o que efetivamente foi reembolsado pelo fundo CCC, porque aquilo que está no estoque e que foi consumido, o fundo CCC ainda ele aplica os limites de eficiência da resolução 427, que são aqueles limites de consumo específicos otimizados. Então, a empresa, quando recebeu o reembolso do combustível do fundo CCC, ela já foi penalizada por ter um consumo específico um pouco elevado. Então, utilizando o limite de consumo específico, eficiente, o que foi efetivamente reembolsado pelo fundo CCC para a Amazônia de Energia, o recálculo da parcela B é que, se eu fosse utilizar gás em vez do combustível líquido, o preço teria gasto 12 milhões a mais. Excluindo o Coari, que é a usina que consome mais, esse valor ficaria para 7 milhões de reais. Então, recalculando o valor de 1, 4, 3 milhões que está no termo de notificação, não considerando a exclusão de Coari, esse valor ficaria para 51 milhões, ou de 7, 1, e considerando a exclusão de Coari, esse valor ficaria em 26 milhões e meio. Era isso que eu tinha que apresentar. Obrigado. Procuradoria. Aqui trata-se da discussão quanto ao ressarcimento da conta CCC de valores decorrentes da não conversão de determinadas UTS em Manaus para gás natural. A Procuradoria já tinha exalado, no parecer, 183 de 2015, algumas premissas dessa discussão, ali relacionada com outra empresa, a respeito da competência da ANEL, da necessidade da conversão por atendimento de disposição contratual, da caracterização do prejuízo e da necessidade de ressarcimento desse prejuízo. No caso concreto, a Procuradoria examinou as premissas desse processo no parecer 360 de 2015, mas já partindo das premissas do parecer 183 de 2015. Nesse parecer aqui, a Procuradoria examinou apenas se estavam caracterizadas essas duas ordens de prejuízos para a conta da CCC. Quero os dispensos do Shipper Pay ou Taker Pay pagos e não utilizados e a diferença entre montando pago pela CCC para usina gerada com óleo e o quanto teria sido pago para operar com gás natural, partindo também do pressuposto aqui, caracterizado de que o gás natural já estava disponível. Então, a Procuradoria entendeu adequado aqui a obrigação de restituição à conta CCC, bem como motivados a metodologia utilizada pela SFG. Naturalmente, que pontos colocados aqui na sustentação oral quanto ao método são questões que fogem aqui a competência da Procuradoria, mas como um todo a Procuradoria entendeu bem fundamentada a metodologia da SFG e opina, portanto, para que seja mantida essa obrigação de restituição à conta CCC. A SFG indicou em seu relatório de fiscalização que existem dois tipos de prejuízo a serem mensurados. Primeiro, o despenho de ship or pay e take or pay pagos e não utilizados. Segundo, a diferença entre o montante pago pela CCC para as usinas gerarem com óleo e o quanto teria sido pago para operar com gás natural, tendo em vista que o gás natural estava disponível. Em despenho de ship ou pay é referente ao gás adulto que foi construído especificamente para o escoamento de gás natural dos poços de Urucu no estado do Amazonas para as usinas do sistema de Manaus. Há que se ressaltar que uma vez efetuado o pagamento e não sendo utilizado o gás adulto, isso vira um custo afundado e irrecuperável, pois o pagamento é efetuado para que seja feita a amortização do gás adulto, não gerando qualquer abatimento posterior de valores cobrados em caso de não utilização do mesmo. O segundo prejuízo pode ser traduzido como a diferença entre o que deveria ser pago caso o suplemento tivesse ocorrido com gás natural e o valor que efetivamente foi pago com a geração a óleo. A CCC pagou pela geração a óleo, mas deveria ter pago pela geração a gás natural. Em sua manifestação, a Amazona Energia ponderou que as quantidades de gás natural pagas e não consumidos devido ao compromisso de Tercopei poderão ser recuperadas até o quinto ano após a apuração realizada sem nenhum custo adicional. Entretanto, a SFG decidiu não considerar a possibilidade de uso futuro do estoque devido à imprecisão de previsão dos montantes. A superintendente sugereu que caso a Amazona Energia comprove que o estoque foi consumido, ela seja ressacida no mesmo montante. informou que a Eletrobras gestora da CDF poderá acompanhar a utilização do gás natural. Na constatação de não conformidades apontadas no citado relatório, a fiscalização confirmou procedimentos realizados pela Amazona Energia que causaram duas formas distintas de gasto realizado a maior e custeado pela CCC totalizando 143 milhões calculados até outubro de 2013. Primeiro, por não ter efetuado a convenção para a operação ao gás natural das UTEs Anamã, Anauri, Capiranga, Coari e Codajás em prazo adequado para que fosse utilizada a capacidade do gasoduto concernente as obrigações de Chip, OPEI ou Tecopei é estimado em 90 milhões. Por ter operado utilizando óleo ao invés de gás natural é estimado um valor de 53 milhões. Em seu recurso, a Amazona Energia questionou a metodologia adotada pela CFG em relação ao cálculo do valor apurado a recorrente alegou que o valor do consumo de combustível reembolsado pela CCC adotado no que se refere ao consumo específico regulado deveria ser revisto pela fiscalização. A CFG esclareceu que o valor calculado é estimado de forma conservadora e clara procurando sempre traduzir o resultado mais próximo da real situação encontrada uma vez que não é possível a obtenção de valores reais das variáveis que definem o prejuízo causado aos consumidores brasileiros. Em seguida a Amazônia de Coari dividiu sua manifestação em dois pontos. O primeiro tratou a não construção da UTE Coari e em segundo buscou justificar o atraso dos cronogramas das obras das UTEs Codajais Anamã Anori e Capiranga. Com relação à UTE de Coari a Amazônia de Coari decidiu não convertê-la para operação com gás natural pois contrataria por licitação um produtor independente para produzir a energia a gás natural. Entretanto da Amazônia a energia alega que teve seu planejamento severamente comprometido com a adição da Provisória 466-2009 e posteriormente convertida na Lei 12.111. A recorrente apresentou histórico com vista da FD que atendeu de forma irrestrita a legislação vigente e que estaria aguardando a EPE e a ANEL definirem a licitação para que seja possível a implantação da UTE Coari movida a gás natural. Segundo a empresa não poderia a SFG em hipótese alguma imputar ela a qualquer ONU referente a não implantação da referida UTE Por fim pontuou que qualquer investimento não seria prudente pelos seguintes motivos O primeiro a conversão para gás natural das máquinas existentes é inviável diz que não estão com a vida útil esgotada e não permite a conversão Segundo o crescimento da cidade suprida em curto prazo inviabilizaria o funcionamento da usina considerando que a legislação vigente não permite a sua expansão por meio de geração própria Terceiro a aquisição de máquinas para substituição somente das existentes seria um investimento imprudente visto que a usina em curto prazo de tempo não seria capaz de suprir a necessidade do mercado E quarto a alternativa único caminho legal a ser seguido foi o envio dos projetos AEP que até o momento estão sendo analisados SFG indicou que a Manaus de Energia somente tomou providências para tentar sanar a não conformidade em novembro de 2011 quando na entrega dos projetos de referência sendo que havia um comando da portaria do MME 600 de 2010 em seu artigo parágrafo 7 do artigo 4 para que a EP excepcionalmente tratasse casos específicos e urgentes Segundo a fiscalização as questões advindas da necessidade de conversão para a grava natural das referidas do teste em relação direta com a celebração do contrato de cumprimento de gás natural contrato número 1902-2006 do tipo Open Book sem prévia estipulação do preço e a ser pago pelo fornecimento de gás esse contrato foi 1º de junho de 2006 Desde o princípio foi realizado um planejamento no qual era previsto que para viabilizar a construção do gás adulto de 661 km interligando Urucu a Manaus era necessário que houvesse o consumo de gás natural tanto nas grandes usinas situadas em Manaus quanto nas localidades pelas quais passaria o efeito do gasoduto A SFG indicou que havia um contrato que fundamentava a conversão das usinas uma obrigação de conversão para a redução dos despensos da CCC e um planejamento elaborado pela própria Eletrobras Amazônia Energia que prevê a operação desse conjunto de usinas constatando de um plano setorial que visa garantir o suprimento de energia com qualidade e eficiência das localidades isoladas da região do Norte do País Assim os gastos para exploração transporte e entrega do gás natural foram realizados e o combustível foi disponibilizado anos após a realização do projeto e mesmo prevendo a entrada e a operação das usinas nos planos elaborados em 2011 2012 2013 a empresa frustrou o planejamento setorial O gasoduto passou 3 anos sendo construído mas as usinas termoelétrica a óleo não foram convertidas tempestivamente Em relação a UTEA Coari a Manova Energia alega que evitou investimentos imprudentes e que foi prejudicada com a adição da medida provisória 466 em 29 de julho de 2009 Entretanto a SFG apontou que as ações da distribuidora posterior a essa decisão de não conversão de Coari reafirma a não conformidade identificada É dever do agente em prol da moça da tarifária e está prevista em vários tópicos do ordenamento jurídico setorial tratar de forma urgente e clara a solução de problemas As ações dos agentes nos permitem concluir que os fatos analisados que houve por parte deste descaso da situação vivenciada Além do mais os argumentos dos agentes não tem como prosperar Do ponto de vista de planejamento como já exposto a Amazônia Energia há muitos sabiam isso desde 2006 que seria necessária a conversão para gás das usinas e dos UTEA e tinha conhecimento que suas térmicas estavam obsoletas e que não permitiriam a conversão além da potência necessária para o atendimento ao seu mercado consumidor Observa-se que com a disponibilização do gás em 11 de outubro de 2010 o prazo para início da contagem de Chipopay e Tecopay iniciou-se em 1 de dezembro de 2011 aproximadamente 5 anos após a assinatura do contrato de gás e com o advento da MP 466 em julho de 2009 vejamos que entre 2009 e 2011 aproximadamente 2 anos não identificamos tratativas e ações pertinentes de planejamento para que não se onerasse a CCC com proposta de solução concreta apresentada em 28 de novembro de 2011 com entrega do projeto de referência a EP e do ponto de deficiência há gás sendo pago e não usado visto que a geração em questão já estaria utilizando o gás natural se tivesse seguido o planejamento de acordo com os contratos assinados e previstos na pior das hipóteses os contratos deveriam ser revistos entre os agentes envolvidos minimizando os prejuízos da CCC passarei a análise da manifestação em relação a UTS Rodajás Aramã Anorê e Capiranga em sua manifestação o agente deixa claro que assinou para a execução da conversão do UTS para gás os seguintes contratos então com a Guasco o contrato 4.3.15.05.2009 a data 23 de 12 de 2009 com a com construções o contrato 63020 com a data 27 de outubro de 2010 e a Grout Engenharia o contrato 63019 em 28 de 10 de 2010 em primeiro momento a Manaus tenta justificar o atraso dos cronogramas das obras conforme segue em março 2011 as obras foram embargadas pelo Instituto de Proteção Ambiental dos Estados Amazonas IPAM em que pese a Manaus Energia ter realizado todas as gestões possíveis e necessárias junto àquele órgão ambiental visando a suspensão do embargo adicionalmente há de se ressaltar que o processo de execução das obras citadas foi também diretamente afetado pela seca que assalou o Estado do Amazonas em razão do comprometimento de forma significativa da navegabilidade dos rios única forma de transporte dos equipamentos materiais e insumos necessários para a conclusão das obras a Manaus Energia apresenta que as obras foram embargadas em março de 2011 mas tais obras tiveram seus contratos de execução assinados em 27 de outubro de 2010 aproximadamente quatro anos após a assinatura do contrato de gás que foi em 2006 e consequentemente as referidas modificações de sua planta deveriam estar finalizadas em data anterior ou seja 1º de dezembro de 2011 assim demonstrou a SFG que a justificativa de embargo não poderia prosperar considerando os tempos envolvidos entre a contratação das obras e com o contrato de gás além de que não há em sua manifestação os motivos do referido embargo em outro aspecto com relação a atraso das obras o agente alegou características climáticas como motivo de atraso segundo a SFG tais características fazem parte do risco do negócio da manor de energia em sua área de atuação além disso a manor de energia possui pleno conhecimento das condições climáticas e de logística o que possibilita a empresa ser mais assertiva em suas escolhas alegar seca em um prazo de implantação tão logo é inadmissível segundo a manor de energias em outra razão para o atraso da conversão do hotel foi a negativa da SCG no ofício 401 em relação ao pedido de autorização da operação das usinas impossibilitando o consumo de gás natural entretanto a SCG ponderou que tal situação ocorreu pois a manor de energia na conversão para gás requeriu também o aumento da potência para as usinas o que estava vedado por meio da provisória 466 na qual restou impedido de qualquer aumento de potência autorizações e ou barra registro de novas usinas sem licitação somente em dezembro de 2012 a manor de energia enviou a carta 162 onde solicitou da SCG a autorização para testar a operação em gás natural das UTS Codajás Anori Anaman Capiranga pois segundo a empresa as usinas estavam prontas observa que se passaram mais de um ano do prazo para a conclusão de utilização do gás assim como a UTA Coari os gastos para exploração transporte e entrega de gás natural foram realizados e o combustível foi disponibilizado anos após a idealização do projeto e mesmo prevendo a entrada na operação das usinas no plano analisado de operação do sistema isolado elaborado em 2011 em 2012 e em 2013 a empresa frustrou o planejamento setorial ao analisar as ações tomadas pela manual de energia a SFG concluiu que essas não foram efetivas e que não ficou caracterizado qualquer excludente responsabilidade que justificasse os atrasos observados pelo exposto considerando a legislação a respeito do encargo setorial da conta de consumo de combustível fósseis a fiscalização apurou indício de prejuízo contra a CCC caracterizada pela má gestão da execução do seu planejamento elétrico em prol da modificidade tarifária pela manual de energia e dessa forma é necessário que o prejuízo da CCC seja ressarcido pela manual de energia em fevereiro de 2015 a SFG atualizou o valor do ressarcimento devido de 143 milhões para 134 milhões tais valores equivalem ao montante a ser ressarcido para o período de dezembro de 2011 a fevereiro de 2015 observa-se que mesmo com a extensão do período considerado em função da atualização houve redução do valor devido isso ocorreu porque os dados de volume de combustível apurado pela Eletrobras para fim de reembolso da CCC foram revisados após fiscalização de gestão da Eletrobras realizada pela SFG o principal impacto desta redução foi a aplicação efetiva do que prevê o parágrafo 2º do artigo 20º da resolução 427 de 2011 o não atendimento das condições estabelecidas no Deciso 1, 2 e parágrafo 1º exagerar o não reembolso pela CCC portanto nessa revisão foram contempladas as glosas mensais de montantes de combustível realizados em função da inexistência de dados medidos pelo sistema de coleta de dados operacionais da SCD quanto a forma de reposição proponho o mesmo encaminhamento dado o ressarcimento dos valores correspondentes aos combustíveis consumidos acima do limite aprovado pela NEO ou extraviado dos estoques das concessionárias no processo 4254046 de 2012 e de 2013 ou seja a devolução do valor devido será efetuada com recebíveis da Amazônia distribuidora de energia na sistemática de reembolso de combustível pela conta de consumo de combustível os pagamentos do recebimento dos valores correspondentes aos combustíveis deve ser feito em montantes iguais a 10% do valor médio do reembolso mensal da beneficiária nos últimos 12 meses em que houve reembolso ou se o período de reembolso assim calculado exceder a 36 meses em montantes iguais distribuídos ao longo de 36 parcelas ademais ademais a SFG através de memorando 140 recomendou com o que concordo que seja determinada a eletrobras a suspensão do reembolso de combustível a manobra de energia até a devida conversão da UTE a unta que ainda opera óleo diesel para operação em gás natural ou seja que seja inibido o reembolso desde março de 2015 até a definitiva conversão para gás natural A PGE através de parceria 0360 analisou a conduta e a fundamentação utilizada pela SFG na instrução do processo bem como os argumentos trazidos pela Manaus Energia em contraposição à recomendação dada pela área técnica através da nossa técnica 044 A conclusão da Procuradoria foi de que não merecem prosperar os argumentos trazidos pela Manaus sendo devido à exigência de ressarcimento da CCC Diante do exposto que consta no processo 48.533 93.90 de 2013 dígito 98 voto por determinar a Amazônia distribuidora de energia o ressarcimento da conta de consumo de combustíveis no montante 134.943.026 reais 27 centavos referente ao prejuízo causado pela Manaus Energias estimado no período de dezembro de 2011 a fevereiro de 2015 por não ter efetuado a conversão para a operação com gás natural das hotéis Anamã Anori Capiranga Coari e Codajás em prazo adequado para que fosse utilizada a capacidade do gasoduto concernendo as obrigações do TIP OPEI ou TECOPEI bem como por ter operado utilizando óleo ao invés de gás natural nesse período devolução do valor devido por meio de recebíveis da Amazônia distribuidor de energia GSA na sistemática de reembolso de combustível pela conta de CCC de forma que os pagamentos ou recebimentos de valores correspondentes aos combustíveis sejam feitos em montantes iguais a 10% do valor médio de reembolso mensal da beneficiária nos últimos 12 meses em que houve reembolso ou seja se o período de reembolso assim calculado seria 36 meses esse montante igual distribuído ao longo dos 36 parcelas e a suspensão do reembolso de combustível a Manaus energia referente ao consumo da Uteco e até devido a conversão da usina para operação com gás natural é o voto em discussão Reiv eu fiquei com dúvida me parece que essa colocação da representante da empresa da questão tributária que implicaria no preço parece que não foi considerada parece que é um fato novo exatamente porque a princípio a empresa em nenhum momento ela admitia fazer o ressarcimento então você veja aqui as alegações dela então esse fato novo enseja duas alternativas uma primeira alternativa que seria uma alternativa eu diria assim mais burocrática quer dizer concluiria o voto e ele entraria com recurso colocando essa argumentação e uma outra alternativa seria eu retirar para fazer analisar esses então eu proponho eu retiro de pauta e peço a área junto com a manual de energia que a gente faça o refinamento desses cálculos eu gostaria só chamar atenção para a sua relatoria que de acordo com o decreto 7246 que regulamenta o sistemas isolados o artigo 11 trata especificamente no parágrafo 4 da alteração de combustível então no caso de haver alteração de combustível o repasso a ccc é pelo menor custo final então a conta apresentada de que no caso do interior por conta de alíquota dá mais caro na parcela B não vale aí naquele caso você tem que aplicar óleo diesel não tem que fazer uma conta verificar se em realizar alteração repasso o menor custo então o efeito ficaria basicamente na parcela A se as contas da Amazonas estiverem corretas me parece que esse parágrafo também se aplica para o caso da usina de Coari quer dizer parar completamente com ressarcimento acho equivocado deveria ressarcir pelo combustível mais barato tem que fazer a conta lá para saber qual que é porque se aí for o óleo aí pronto aí já está resolvido ok acho que era essa colocação e de fato acho importante rever a questão tributária porque tem um efeito muito grande ok ok então o processo aí tirado de pauta eu acho que em função do horário vamos interromper para o almoço e voltamos às 14h30 ok então até às 14h30 senhoras o que Obrigado.